Vou-vos contar umas histórias, uma série de histórias, todas passadas durante o mesmo período. E esse período situa-se em 2005 com a reabertura do Teca do Teatro Carlos Alberto, no Porto. E que, a convite do Ricardo Paes, resolve ensinar uma peça musical intitulada Rua, ponto de exclamação, e que seria com temas meus, só temas meus, e temas esses que foram usadas em diversas peças ao longo dos anos, em peças minhas para teatro. Especialmente com o Ricardo Paes, com quem colaborei e colaboro há muitos anos. E, então, eu resolvi para esse espetáculo, e também consertado com o Ricardo Paes, convidar uma série de músicos para executarem ao vivo essas minhas peças. Que eram peças, essencialmente, umas mais rock, outras com teor um bocado judaico, portanto, próximas do Klezmer e assim. Bom, então convidei, como músicos, convidei o Nuno Rebelo para a guitarra baixo, o Luís Champaio para a bateria, o Alexandre Soares na guitarra, eu na guitarra, o Manuel Guimarães, piano, e o Jeff Cohen, pianista americano também. Bem, para cada tema, havia um ator, cantor, que interpretava, ou um ou dois, interpretava os meus temas, em duo ou em solo. E, era esse espetáculo, com uma instalação muito bonita do Pedro Pudela. E, pronto. E, então, esse espetáculo concretizou-se. Para isso, convidei esses músicos. E, então, as histórias que vou contar foram passadas durante esse período. A primeira tem a ver com, logo nos primeiros dias, há uma situação em que o Luís Champaio estava a tocar com outro grupo, noutros concertos, em sítios distantes, e teve que se deslocar, portanto, nesse dia, não podia atuar à noite, fazer um ensaio à noite, depois atuava no Algarve, creio. E o Ricardo Paes queria, e com toda a razão, ter uma espécie de ensaio quase geral, uma vez que era quase no dia anterior ao espetáculo. E, nós estávamos sem baterista, e tinha que se convidar a um baterista, e eu disse, até porque não, o Marco Franco, liga-se ao Marco Franco, e o Marco Franco, bem, pode se enriscar, e assim. E estávamos a ter esta discussão, não é para nada, e eu, o Alexandre, o Nuno Rebelo, e o Manoel Guimarães, e o Alexandre diz assim, uma coisa, epá, nós já parecemos mesmo uma banda rock. Isto logo no segundo dia, assim. E ele, repete, ah é, porquê? E eu, apá, ainda nem começamos, já estamos com problemas com o baterista. E, entretanto, lá se resolveu o problema, e vamos à noite a um jantar, a um restaurante muito chique, na Alessa, a Palmeira, assim, e, então, aqueles jantos, empregados, estão com umas chaias, ou coisas assim, e tal, tudo muito chique, e assim. E o Manoel Guimarães, assim, não alinha muito nessa onda, quer é comer bem, e tal, aquela coisa. E ficou logo, assim, um bocado impressionada, assim, de aquele género, é, tá, estas, caras, caretas, e tal, assim. Então, sentámos, e tal, e vinham os empregados, tudo, muitos, ilícitos, assim, a perguntar se queremos alguma coisa, a pôr os primeiros, a água, essas coisas todas. E ele, sempre assim, um bocado de pé atrás, e tal. Depois, nós pedimos a comida, e tal, ele veio a comida, e tal, então, está bom, é, está. Até que, no fim, ele, de repente, cafés, e não sei o quê, queres ver alguma coisa, e ele, a píra-se para o empregado, e diz, eu quero um whisky, num balão, e com duas pedras de gelo. E o empregado foi, e tal. Passado um bocado, o empregado vem, e vem com um copo de whisky normal, e só whisky, e sem pedras de gelo. E eu disse, até, até eu pedi, num, 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 num cálice, num coisa, num balão, e com duas pedras de gelo, e ficou ali a protestar, a noite inteira, o empregado foi-se embora, e ele a dizer, isto é que é um restaurante, é, então, uma pessoa pede um whisky num balão, com duas pedras de gelo, e vem com um copo normal, sem gelo, coisa, isto é uma coisa, estou a um restaurante deste, e tal, e nós, tem calma, e tal, fogo, até, pronto, estou, o senhor esqueceu-se, e tal, isto, coisa, e tal, e assim ficou, a noite inteira a protestar. Ficamos lá mais um tempo, depois saímos, foi-me dar uma volta de carro, para fora, não sei o quê, e, vamos para o, para, para a, para a beira do Teatro de São João, para a Praça da Batalha, onde era o hotel. Era noite, estava a bom tempo, estava lá a esplanada, ah, antes de ir para o hotel, vamos aqui a uma esplanada, vamos, e tal, vamos a esplanada, e tal, eu peço para ele o leite, ou qualquer coisa assim, alguém pede mais uma coisa, chega a ver os de Manuel Guimarães, Manuel Guimarães, quero, quero um isque, num balão, e com duas pedras de gelo, e o empregado diz, ouça a mim, não temos balão, e não temos gelo, portanto, pode ser, pode ser, pode, a tua querida tiveste ali, a noite inteira, a massacrar o empregado, e a massacrar-nos a dizer, e agora de repente pedes um balão, coisa que a gente diz, não há balão, não há gelo, e tu pode ser, ah, mas é que este ao menos foi educado, este ao menos foi educado. Bom, logo no dia a seguir, resolvemos eu, o Nuno Rebelo e o Manuel Guimarães ir almoçar à Ribeira, e vamos pela Ribeira, assim, vamos escolher um restaurante, ah, vamos escolher um restaurante do Rui Veloso, e então estamos lá dentro, e quando vem o menu, o Manuel Guimarães vai à casa do bem, e nós olhamos para o menu, e de repente começa a olhar para os vinhos, e eu começo a olhar para os vinhos, e de repente vejo assim, uma garrafa, um vinho de qualquer tinto, mil e seiscentos euros. E eu, já viste aqui este vinho e tal, mil e seiscentos euros, e eu de repente, olha, vamos dizer que queremos este vinho, quando ir chegar o Guimarães, assim, começou-se normal, vamos pedir o vinho, assim, coisa, e o nome, ok, ok, e tal, e o Guimarães bem, nós continuamos assim, a ver, e tal, então já escolheram, é, estamos aqui a ver, e tal, assim, e eles começam a ver, e tal, e eu, ah, bom, um bacalhau, e tal, e tu, ah, um pouco, e tal, ah, e tu, ah, vamos bater, assim, aqui, quando, assim, aqui, então isto, um vinho e tal, assim, olha, eu aconselhava, e vamos pôr, que era reserva Santantão, eu aconselhava a reserva Santantão, que era o tal de mil e seiscentos euros, e o Nuno, ah, pode ser, parece fixe, pode ser, e o Guimarães, onde é que está isso, o quê, se, é aí, está aí, o quê? Mil e seiscentos euros, mas vocês estão loucos, mil e seiscentos euros, e nós, tem calma, então isto é um dia para festejar, dias não são dias, coisa, sei o quê, mil e seiscentos euros por um vinho, mas vocês são loucos, e eu disse, tem calma, já viste a dividir, dá 500 euros a cada um, 525 euros, 550, assim, mas mil e seiscentos, mas vocês são loucos, é que nem pensar, coisa, e eu, mas pronto, ok, não queres, não queres, não há problema, não quero, mil e seiscentos euros, apá, foi, e nós, pronto, ok, não há problema, olha, Nuno, ele não quer, como é que é, vamos nós, dividimos nós os dois a garrafa, e Nuno, apá, fica um bocado mais caro, mas, apá, eu estava nessa, agora, apá, acho que sim, vamos nessa, vamos nessa, e o Guimanez, assim, olhar e dizer, mas vou ser o momento de pedir o vinho, claro, tá, queremos o vinho, vamos ter o vinho, então depois vocês deixam-me provar um bocadinho, e nós, o quê, tu não queres pagar, e agora já queres-me provar, mas pronto, isto, tudo história, até que finalmente, e tudo, na continuação disto, chega o dia do concerto, em que eram dois concertos, o tipo, um, das nove às dez, por exemplo, e depois um intervalo de trinta minutos, e outro, depois logo, tipo, das dez e meia, ou das onze às meia-noite, sendo que o primeiro era específico para convidados, tipo, presidentes da Câmara, o Rui Rio, o de Gondomar, essas coisas assim todas, as esposas, aqueles assessores, aquela gente toda, e, depois, então, o último concerto, o concerto à noite, aberto ao público. E, então, estamos no check sound, coisas, já falta, o estilo de, alguém diz, cinco minutos para as portas, se abrirem, não sei o quê, ou seja, precisávamos sair todos do palco, mas, eu estava com um problema na guitarra, havia um ruído fundo, assim, uma coisa irritante, um, e está lá tudo, e coisas, e os técnicos todos, e, então, muda-se as pilhas, experimenta-se cabos diferente, e sempre o ruído fundo, até que vem o Francisco de Alves, não sei o quê, mexe assim, e aquilo, para o ruído, para o ruído, o quê, era, tem que se abrir as portas, tem que sair, não sei o quê, e para o ruído, e eu, olha, parou, está ótimo, pronto, não sei o quê, e, exatamente, quando eu digo, está ótimo, e toda a gente está satisfeita, o outro já diz assim, epa, estou lixado, estou lixado, e toda a gente, ei, o que é que foi, qual é o teu problema, epa, não é problema, o problema é, já sei que o ruído da guitarra de rua vai aparecer na minha, ok, e isto, antes de começar, até que, vamos para o camarim, e no camarim, o Ricardo explica só uma coisa muito simples, que era, nós tínhamos os temas para tocar, mas havia, e podíamos fazer, tínhamos a liberdade para fazer o que quiseres, o Ricardo confiava perfeitamente em nós, tudo e assim, mas havia um tema, nós criávamos uma espécie de um ambiente que era para o Ricardo Paes se dirigir às, naquele caso, do primeiro concerto, à lá, aquelas pessoas que estavam lá, os presidentes da cama, aquela gente toda, ilustres convidados, e depois à noite também para se dirigir ao público, portanto era um momento em que ele apresentava às pessoas e explicava o espetáculo e a razão de ser do espetáculo e assim, e então disse-lhe, olha, vocês fazem o que quiserem, agora, no tema 6, é um tema em que eu, vocês fazem o que quiserem, mas assim, mais baixem para eu falar, e assim, igual chanta, assim, e tal, ok, e tal, ok. Lá estamos a tocar, primeiro tema, segundo tema, terceiro tema, quarto tema, quinto tema, e de repente, chega ao tal tema em que o Ricardo vai falar, e então, eu baixo o som, com o Igor, eu fico a fazer só uma vibração, e olha para o Alexandre, e o Alexandre está assim, a mexer nas coisas, e com a guitarra, assim, a preparar as coisas, e tal, e tal, e o Ricardo vai começar a coisa, outras coisas, portanto, queria agradecer a todos, especialmente aqui a presença do, e vai a dizer o nome, e a guitarra do Alexandre, e, pá, cai assim ao chão, e assim, e coisa, e então não se percebeu nada do que o Ricardo disse, e está aquele barulho, e ele pega a guitarra, e tal, e tal, e tal, e pronto, ao mesmo momento, assim, coisa, sabe, Acabou isso, voltou outra vez, acaba o concerto, vamos a sair para o camarim, e vamos todas as coisas, e o Ricardo diz, então, Alexandre, ali naquele momento, e aí, desculpa, aqui está, caiu, já sabia, eu odeio coisas, já sabia que tinha que estar em silêncio, que ia acontecer qualquer coisa, e o Ricardo, não tem problema nenhum, e tal, pronto, e agora, no segundo concerto, eu digo a coisa, e ele, não, coisa, ainda volta a acontecer, eu digo, não, esteja calmo, não acontece nada, assim, pronto, e lá vem o segundo concerto, primeiro tema, segundo tema, terceiro tema, até que chega o tema, e o Ricardo vai entrar para dizer a coisa, assim, e eu olho para o Alexandre, e o Alexandre está assim, agarrado à guitarra, completamente assim, agarrado, como é que diz, desta vez a guitarra não vai cair no ar, coisinha, entretanto, está assim a agarrar, e começa assim, a andar assim, para trás, assim, a agarrar a guitarra, assim, coisa assim, e eu estou a olhar, que ele está a andar para trás, e atrás dele está um tripé de microfone, e ele assim, e tal, e o Ricardo começa a falar, e ele dá um passo atrás dele, eu queria agradecer especialmente, e vai a dizer o nome, e o Alexandre bate no tripé, repara, repara, que o tripé vai cair, tira a mão da guitarra, agarra no tripé, e quando agarra o tripé, a guitarra cai no chão, pá, outra vez, exatamente, no mesmo momento, e foi aquilo que ele dizia, que tinha medo que ia acontecer, que era o raio, ia cair duas vezes no mesmo sítio, e de facto, assim conseguiu que acontecesse, e por último, relacionado também com este conceito, foi uma situação que é de repente, nós tínhamos uns figurinhos e eram umas camisas azuis e umas calças pretas e e nós todos, mal vestimos aquilo, ficou-se como é que se diz, as fraldas de fora e achamos ótimo e tudo e estava tudo confortável e assim, até que alguém diz, ah, parece que querem que usem um cinto e nós, cinto, o cinto não se vê com as fraldas por fora ah, porque parece que é para meter as fraldas para dentro e nós todos, é, nem pensar, não, isto é fraldas por fora, se queira até que de repente dizem, oh, o Ricardo e o figurinista, assim, estão a pedir para ir ao palco para verem como é que está a roupa, não sei o que e tal e todos os músicos que viram-se para mim é pá, a rua, pá, opá se eles disserem que é para meter a camisa para dentro nem pensar a rua, ó pá, fogo, pá é que nem pensar, e eu, claro, estás louco eu próprio, não quero fogo, estás louco, agora vou usar as fraldas para dentro, assim, que é loucura, maluco, assim, ok, vai lá pá, a rua, pá, assim, e lá vou eu para o palco, assim, chega ao palco, estou assim as luzes ligadas, nem vejo quem é que está assim à frente, e tal, e sou-se, assim, uma volta o Vítor pode-se dar uma volta, e tal eu dou-se uma volta, tipo, passagem modelos, assim, né depois, aqui, e tal, assim para ver, e tal e de repente a primeira coisa que dizem é desculpe, o Vítor pode meter as fraldas para dentro e eu estou assim, e não me sai nada, e meto as fraldas para dentro meto as fraldas para dentro, e ouço-se, assim, uma volta ah, sim, fica bem, pronto, pode ser assim, está ótimo, ok, Vítor, já não é preciso, obrigado e eu volto para dentro, cá lá e chego lá dentro, assim, com as fraldas para dentro e eu, ah, então depois eu, desceram-me para meter as fraldas para dentro ah, tu e tu não disseste nada e eu, não e eu disse, não ah, tu não disseste nada, porquê? e eu lhe respondi, porque sou hipócrita cobarde esta também ficou mítica e pronto, foi uma série de histórias de um período relativo ao concerto, ao espetáculo e teve estas prepécias e eu vou continuar com estas histórias a que vou chamar Curiosidades do Rock pode ser que algumas tenham interesse para vocês tchau